Música Graça e paz, eu sou o Miguel Olá amiguinhos E eu sou a Anny Nós somos da Igreja Evangélica Cristo Vive Mesmo longe da sala de aula Deus quer falar o nosso coração Através da Bíblia, da oração e do louvor Vocês não podem perder Olá crianças Meu nome é professora Carol E eu sou a professora Amanda E nós somos da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Cristo Vive É um grande prazer estar aqui Podendo falar da Palavra de Deus mais uma vez com vocês Mas antes de começar a aula Nós vamos orar E antes de orarmos, é o tempinho que você tem Para pegar uma Bíblia, um caderno, um ápice E chamar quem estiver aí perto de você Para poder assistir a aula conosco Vai lá, rapidinho, hein É, eu peguei minha Bíblia Minha Bíblia já está aqui As nossas já estão aqui Já pegou a Bíblia? Papel? Caneta? Caderno? Espero que sim Podemos começar então? Então vamos começar orando, né? Agradecendo a Deus por mais um dia e por estarmos aqui Vamos lá Feche seus olhos Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia Pela oportunidade de estarmos aqui Para ouvir a Tua Palavra Que agora nós possamos estar atentos para ouvir a Sua voz Em nome de Jesus Amém Amém Então, Tia Amanda Hoje nós vamos falar sobre José O escolhido de Deus Mas lembra que a gente estava falando, né? Um tempo atrás Sobre Abraão Gênesis Descendência Vamos recapitular Porque José Vem da descendência de Abraão Mas não é literalmente Direto de Abraão Para José Tem os parentes antes Começando por Abraão Abraão Não sei se vocês lembram Mas a gente já falou em várias aulas passadas Que é o pai de muitas nações Mas até ele ser pai de muitas nações Ele passou por várias coisas na vida dele Passou por muitas coisas mesmo Ele saiu de uma terra que ele tinha os pais dele, né? A família dele conhecia todo mundo Que era Arã E foi para uma terra desconhecida Deus falou Vai para uma terra que eu vou te mostrar E ele confiou, obedeceu e foi Chegando em Canaã Ele estabeleceu a tenda dele Constituiu família Adquiriu riquezas E aí ele já era casado com Sara, né? Só que Sara, sua esposa, não podia ter filhos Era ex-tério E aí o que aconteceu? Ela deu H a sua serva Para ser esposa de Abraão Ela concebeu e deu à luz a Ismael Mas ele não era o filho da promessa Deus tinha prometido a Abraão Que ele teria um filho E que seria com Sara, a sua esposa Depois que Ismael nasceu Anos depois Veio Isaac O filho da promessa Aquele que Deus tinha prometido É por onde ia continuar a descendência de Abraão E a partir de Isaac Começa a descendência de Abraão Vocês lembram que antes de Abraão morrer Ele pediu para um servo Ir até a cidade onde ele morava Antes de Canaã, lá em Arã Para escolher uma esposa para o seu filho Pois bem, ele escolheu Rebeca Rebeca também não podia ter filhos E Isaac orou muito Mas pediu muito a Deus para que ela tivesse um filho E Deus abençoou o entombro Exatamente Rebeca deu à luz a gêmeos Ela deu à luz a Esaú e a Jacó Só que Jacó Inclusive o nome dele significa aquele que segura no calcanhar Ele era o segundo filho Ele não era o primogênito Mas Quando eles cresceram E chegou a época de Isaac Dar a benção para os seus filhos Dar a benção da primogenitura Esaú Vendeu a primogenitura Para Jacó Então Jacó Passou a ser o primogênito da família E vocês lembram que Jacó saiu fugido da casa dele Porque ele pegou toda a herança do seu irmão E ele foi se esconder lá na terra Onde sua mãe morava antes de casar com seu pai? Exatamente Ele fugiu para a terra do tio dele E lá Ele se apaixonou e conheceu A sua esposa Raquel Só que ela era mais nova Então por amor a Raquel Ele trabalhou por sete anos E quando chegou o dia do casamento Em vez dele se casar com Raquel O tio dele Deu a filha mais velha Que seria Lia Com a esposa Mas por que isso aconteceu? Porque naquela época Era costume Da mais nova No caso Raquel Se casar Só depois que a mais velha Lia Fosse casada Como ela não era casada Labão foi lá E deu Lia em vez de Raquel Só que Jacó Amava muito Raquel Amava tanto Que ele trabalhou por mais sete anos Por Raquel E assim Ele se casou com ela Mas Raquel Também era estéreo E também não podia ter filhos E aí O que aconteceu? Ela orou Pediu muito a Deus um filho E Deus a concedeu Com dois Mas hoje nós vamos falar de um só Sobre José José era um filho muito amado por Jacó Ele era o filho da velhice dele Era o filho da mulher que ele mais amava Então Jacó Quis presentear o filho dele É Mas não podemos esquecer de uma parte muito importante Colocamos apenas José aqui Mas José Não foi o único filho de Jacó Jacó Teve doze filhos Muita gente Muitos filhos Exatamente Imagina uma casa com doze pessoas Quer dizer Crianças Filhos Não consigo nem imaginar E outra coisa muito importante Que a gente não falou tia Que quando Jacó Saiu da casa dos pais dele E foi pra terra Onde era Pra terra de Labão De seu tio O nome dele foi mudado De Jacó Pra Ijael Aquele nome Que hoje em dia nós conhecemos como Um local É um local Hoje em dia Mas antes era um nome De Jacó Que na verdade era Jacó Mudou para Israel Então Voltando a José José era tão amado por seu pai Que ele quis presentear ele E aí O que que ele fez? Então Ele Deu Pra ele uma túnica E era uma túnica Muito importante Ela era toda trançada Era toda costurada Era uma túnica de mangas longas Era uma túnica muito bonita Mas a questão é Jacó Não tinha apenas José Como filho Ele tinha mais Outros filhos E ele só deu a túnica Para José Então José Já era mais amado Só ele recebeu o presente Então isso estava causando Inveja E rancor No coração dos irmãos Imagina como eles ficaram Sabendo que tipo O pai gostava muito De José E deu um presente Só pra ele Eles sentiram Muita inveja Ficaram com muita raiva Só que naquela época Era costume Dos irmãos Né Tipo De eles pegarem O rebanho do pai E levar pra pastar Né Em outras cidades Percorrerem de grandes distâncias E aí Jacó E Jael Falou pra José José Leve comida E vá Ao encontro Dos seus irmãos Pra ver se está tudo bem lá Se eles estão se alimentando bem Se não aconteceu nada com eles Naquela época não tinha celular Que você mandava mensagem Você tinha que ir andando até lá Pra poder dar notícias Sim E aí José Era uma Uma pessoa Muito obediente E ele falou Tá bom pai Eu vou lá Só que os irmãos Já estavam planejando Tramando Contra a vida de José E antes Né Assim Antes dele chegar No local Ele estava indo lá Pelo caminho Super de boas E os irmãos Já viram José Assim ao longe Chegando E falaram Lá vem o tal De sonhador Exatamente Por quê? Porque José Tinha o dom De sonhos Ele sonhava Interpretava os sonhos Sim Vamos ler agora Esses sonhos Que ele teve Quando ele ainda Quando ele ainda Estava nessa época De jovem Vivendo com os irmãos Vocês vão abrir O primeiro livro da Bíblia Que é o de Gênesis No capítulo 37 Do versículo 5 Até o 9 E vamos lá então Versículo 5 Teve José um sonho E relatou E relatou A seus irmãos Por isso O odiaram ainda mais Pois lhe disse Rogo-vos Houve este sonho Que tive Atávamos feixes No campo E eis que o meu feixe Se levantou E ficou em pé E os vossos feixes O rodeavam E se inclinavam Perante o meu O que é um feixe? Um feixe É um monte de palha Junto Tudo amarradinho E aí Fica tipo um bolinho Sabe? De palha Isso é um feixe E ele sonhou Que o feixe dele Ficava em pé E os demais feixes Se curvavam Perante ele Exatamente O feixe de pé Seria o feixe de José E os que estavam Inclinados Eram os irmãos dele E ele contou isso Para os irmãos Os irmãos Provavelmente Eles não gostaram Nem um pouco De ouvir um sonho desse Eles já não gostavam Muito de José Exatamente E ouvir isso Lembra que foram Dois sonhos O primeiro foi esse E o segundo A tia Amanda vai ler Exatamente Continua no mesmo capítulo É o capítulo 37 Mas agora no versículo 9 Teve ainda outro sonho E o referiu A seus irmãos Dizendo Sonhei também Que o sol A lua E onze estrelas Se inclinavam Perante mim O sol E a lua Seriam os pais De José Que seria Israel E Raquel E as onze estrelas Eram seus irmãos E tanto o sol A lua E as onze estrelas Se inclinavam Perante José Então Os irmãos Já não gostavam De José José já era O filho mais amado Só ele ganhou O presente da túnica E ele interpretou Dois sonhos Em que os irmãos dele E os pais dele Se curvavam Perante ele Os irmãos Já estavam irritados Provavelmente Não gostavam Nem de ouvir O nome do irmão Por perto Então quando eles Viram José Chegando Pra poder falar Com os irmãos Pra saber O que estava acontecendo No campo Os irmãos de José Estavam tramando Matá-lo Só que Rubem Falou Não A gente não pode Fazer isso Rubem Era o irmão Mais velho A gente não pode Fazer isso Com José Porque ele É sangue Do nosso sangue Carne Da nossa carne Imagina Como o nosso pai Vai ficar Vai ficar muito triste Vai ficar desolado Então Já sei O que a gente Pode fazer Vamos pegar Né José Vamos tirar A túnica dele E vamos colocar ele Dentro de um poço Um poço vazio Uma cisterna Só que ele pensou nisso Querendo depois voltar Pensando o que? Que ele ia voltar depois Ia pegar José E elevação E salvo pra casa A ideia de Rubem Era que os irmãos Não matassem José Mas que ao mesmo tempo Eles ficassem Um pouquinho mais calminhos Porque eles estariam Pregando uma peça em José Deixando ele lá um tempinho Isso aí E Rubem foi tomar conta Do rebanho que estava por lá Com o Rubem Afastado Os irmãos de José Viram passando Uma caravana De mercadores Então eles tiveram A brilhante ideia De venderem José Como escravo Pra esses mercadores Que ideia brilhante Não é mesmo? Não Vender pro mercador Que não sabia nem Pra onde eles iam Né? Exatamente E o que eles iam dizer Pro pai dele? Eles não pensaram Nesse momento Não Simplesmente Eles pegaram José E venderam Esses mercadores Exatamente Ele foi vendido Como escravo Quando Rubens Voltou Para buscar José De dentro do poço Estava vazio Onde é que era José? Sumiu Então Como é que eles iriam Explicar isso Para o pai? Porque os mercadores Já tinham ido E não se sabia Pra onde eles tinham ido Então eles pegaram A túnica Essa túnica especial Que era de José Rasgaram a túnica Eles mancharam ela de sangue E levaram para Israel Pra dizer que José Tinha sido atacado Por um animal selvagem E que eles só encontraram A túnica rasgada Eles fizeram um pacto, né? Tipo, ninguém conta Se você não contar Eu não conto Eu também não conto Entendeu? E fizeram o que? Enganaram o pai Mentira pro pai Mas eles se arrependeram depois Porque Israel ficou tão triste E chorou tanto Pela morte do filho Que os irmãos se arrependeram Do que tinham feito Mas não tinha mais volta José já tinha sido vendido E eles não faziam ideia De onde ele tinha Pra onde ele tinha ido E pra onde ele tinha ido, Carol? Então Os mercadores Estavam indo pro Egito José foi vendido como escravo A um homem Muito importante Um oficial do faraó Potifar Assim que ele foi vendido E ele chegou na casa de Potifar Ele começou a trabalhar E Potifar começou a observar Como ele trabalhava Ele era muito educado Ele deixava as coisas Sempre bem alinhadas Organizadas E tudo que ele colocava A mão Prosperava Exatamente O senhor era com José E isso Fez o Potifar Olhar pra ele Nossa Ele pode ser Vamos dizer assim Ele pode administrar A minha casa Ele pode administrar Minhas finanças Ele pode administrar Minha plantação O meu gado E ele fez isso Ele Deu essa responsabilidade Pra José Porque ele confiava em José Exatamente Só que ele Deu a responsabilidade Sobre toda a casa Sobre toda a casa Menos Exceção Da esposa de Potifar Só que a esposa de Potifar Viu Aquele jovem rapaz Porque ele era jovem Ele foi vendido Ele tinha 17 anos É José foi vendido Pelos irmãos Ele tinha 17 anos E ele trabalhava no campo Então provavelmente Era um jovem bonito Era um jovem forte Então ele chamou a atenção Da esposa de Potifar E ela queria Porque queria ficar Com José Só que José não queria Porque ele confia O senhor dele Potifar Confiava nele E ele também era obediente Exatamente José era um homem injusto Deus estava com José Sim E ele tentou De todas as formas Correr dessa mulher É Mas mais uma vez Tramaram contra a vida De José Sim Um dia A casa estava toda vazia E José estava fazendo Suas obrigações Como sempre Só que A mulher de Potifar Foi lá E tentou seduzi-lo Exatamente Mas José Como um homem injusto Temente ao senhor Ele fez de tudo Para fugir dela Só que Nessa tentativa De fugir Ela agarrou Nas roupas de José E acabou puxando Ele conseguiu fugir Mas A esposa de Potifar Ficou com um pedaço Da roupa dele E aí é que está O plano Que a mulher de Potifar Fez Para tramar Contra José Porque ela ficou Com muita raiva Porque ele não gostava dela Porque ele não queria Ficar com ela Ela não conseguiu O que queria Então quando Potifar Chegou em casa Ela contou A versão dela Da história Que José Tinha tentado Agarrá-la Tentado seduzi-la E Potifar Ficou com muita raiva Muita raiva Fez o que Com José Tia Amanda? José foi levado Preso Mais uma vez José passou Por um momento Difícil na vida dele Ele já tinha sido Vendido como escravo Pelos irmãos Então ele já tinha Conseguido Trabalhar Um local legal Ele estava Tendo bastante responsabilidades Mas tramaram Contra a vida dele De novo E ele foi preso Ele foi parar Na prisão Mas Deus estava Com José Inclusive vamos ver Esse pedacinho aqui De que ele estava Na prisão Porque aconteceu Uma coisa muito interessante Não é mesmo Carol? Sim Vamos pegar nossa Bíblia E vamos continuar Lá em Gênesis Isso Mas agora nós vamos No capítulo 39 Do versículo 21 Ao 23 O Senhor porém Era com José Ele foi benigno E lhe deu mercê Perante o carcereiro O qual confiou As mãos de José Todos os presos Que estavam no cárcere E ele fazia Tudo quanto Se devia fazer ali E nenhum cuidado Tinha o carcereiro De todas as coisas Que estavam Nas mãos de José Porquanto o Senhor Era com ele E tudo o que ele fazia O Senhor prosperava Ou seja Ele trabalhava tão bem Que até o carcereiro Confiava nele Exatamente E ele observava Ele começou a tomar conta De todo mundo Até dos outros presos Olha que ele era preso também Uhum Né? E mais uma coisa Muito interessante Na vida de José Vocês lembram que ele Sonhava Deus falava Através de sonhos E José Interpretava sonhos Presta atenção Que isso é muito importante Agora Então Naquela época Todo mundo Todos aqueles Que desrespeitassem As ordens do rei Ou o rei Tipo assim Ah não fui com a sua cara Mandava Para a cadeia Isso acontecia Também no Egito Se alguém desrespeitasse As ordens de faraó Ou fizessem Alguma coisa Que ele não gostava Ele era mandado Preso E isso aconteceu Com um copeiro Que era o copeiro De faraó E o padeiro-chefe De faraó Tá O padeiro A gente sabe o que é Né? É verdade Mas e o copeiro? O que é um copeiro? Bom O padeiro é aquela pessoa Que faz pão O copeiro Eu não sei o que é o copeiro Então O copeiro É aquela pessoa Que experimentava as comidas Antes do rei Antes do faraó Né? É comer Por quê? Naquela época Poderiam envenenar A comida do faraó Então ele ia lá Experimentava o vinho Falava Se eu não morrer O senhor não vai morrer também não Exatamente Entendeu? E aí O que aconteceu? Eles caíram nessa prisão Né? E teve um dia Que o copeiro E o padeiro Tiveram um sonho E aí Eles A gente vai ler lá No livro de Gênesis Né? Capítulo 40 Versículo do 9 Ao 13 O sonho do copeiro Então vamos lá Então o copeiro Chefe contou O seu sonho A José E lhe disse Em meu sonho Havia uma videira Perante Perante mim E na videira Três ramos Ao brotar A vide Havia flores E seus cachos Produziam uvas maduras O copo de faraó Estava na minha mão Tomei as uvas E as espremi No copo de faraó E dei na própria mão De faraó Esse foi o sonho Agora nós vamos ver O que José interpretou Do sonho Sim Então lhe disse José Esta é a sua interpretação Os três ramos São três dias Dentro ainda De três dias Faraó Te reabilitará E te Reintegrará No teu cargo E tu lhe darás O copo Na própria mão dele Segundo o costume antigo Quando lhe eras copeiro Ou seja Ele ia voltar Ao cargo dele Ele ia continuar Sendo copeiro Exatamente O padeiro-chefe Que ouvindo José Interpretar o sonho Do copeiro Ele também tinha sonhado E falou para José Ah, eu também tive um sonho E agora nós vamos ler Sobre o sonho Do padeiro Esse sonho Ele também está No capítulo 40 Mas ele está Nos versículos Do 16 ao 19 Vendo o padeiro-chefe Que a interpretação Era boa Disse a José Eu também sonhei E eis que Três cestos de pão-alvo Me estavam sobre a cabeça E no cesto mais alto Havia todos os manjares De faraó Arte de padeiro E as aves Os comiam Do cesto da minha cabeça Então lhe disse José A interpretação é esta Os três cestos São três dias Dentro ainda De três dias Faraó Te tirará Fora a cabeça E te pendurará Num madeiro E as aves Te comerão as carnes Que sonho pesado Isso não foi um sonho Isso foi um pesadelo Exatamente E foi assim que aconteceu Dentro de três dias O copeiro-chefe Voltou para o seu cargo Voltou a ser o copeiro-chefe De faraó E o padeiro Dentro de três dias Foi morto É Nossa Complicado isso Sim, né? Mas antes do copeiro-chefe Voltar Para o seu cargo José tinha conversado Com ele, não é mesmo, Carol? Sim E ele falou Olha Quando você voltar lá Para o seu cargo Estiver perto do faraó Lembra de mim Aqui na cadeia Que revelei seu sonho Não se esqueça de mim Mas o copeiro-chefe falou Claro, vou lembrar O copeiro-chefe Esqueceu De José E assim se passaram Mais dois anos Só que passado Esses dois anos O faraó Em uma certa noite Ele teve um sonho Na verdade Ele teve dois sonhos Né, tia? É Mas é um de cada vez O faraó primeiro Teve Na verdade Ele teve dois sonhos O primeiro Foi Tinham sete vacas gordas E sete vacas E sete vacas magras Grandonas Grandonas E sete espigas Secas Feias E as sete espigas Feias Comiam as sete espigas Bonitas e amarelinhas Depois de ter esse sonho Ele com certeza Não conseguiu voltar a dormir Ah, isso não foi um sonho Né, gente? Foi um pesadelo também Foi Mas ele queria saber O que significava aquele sonho E aí ele chamou Magos Professores Todo mundo que tinha Algum conhecimento Dessa área Sim, os homens mais inteligentes Do Egito Sim Eu preciso entender O que eu sonhei Mas ninguém Conseguiu interpretar O sonho de faraó Gente, imagina Um Egito Um país E ninguém conseguia interpretar Era um império Um sonho Quer dizer Dois na verdade Dois Só que aí O copeiro Lembra do copeiro? Aquele que disse Que ia lembrar de José Quando saísse Esqueceu dele É, então Aí depois de dois anos Ele lembrou Ele virou pra faraó E disse Ah, faraó Então, quando eu tava preso Tinha um homem Na prisão Que ele interpretava sonhos E tudo que ele interpretava No sonho Realmente aconteceu Aí o que faraó fez? E aí Ele foi lá Chamar Foram lá chamar José E aí José se banhou Fez a barba Né? Se produziu todo E foi lá Chegou a faraó E falou Faraó Soube que o Senhor Tem um sonho Que ninguém consegue interpretar Mas uma coisa muito importante José disse que não era A capacidade dele Era a capacidade que Deus Dava para ele Para interpretar o sonho Então faraó foi Contou sobre o sonho Das vacas Das espigas Que elas eram comidas E que eram sete E José E José interpretou E disse Faraó Na verdade Esses dois sonhos São apenas um É porque Quando Deus quer falar Conosco Ele tem urgência Então ele reforça a ideia Por isso foram os dois sonhos Mas os dois sonhos Era como se fossem um As sete vacas gordas E as sete espigas gordas Amarelinhas Significavam sete anos De muita fartura E abundância Já as sete vacas Magras E as sete espigas Feias e secas Sete anos De muita fome Só que José Ele além de interpretar O sonho do faraó Ele aconselhou o faraó Disse Faraó Por que o senhor Não escolhe um homem De sua confiança Para que durante Os sete anos De abundância O senhor Recolha tudo aquilo Que sobrar E armazene Em celeiros Guarde Para que nos sete anos De fome A gente venha Consumir Esses alimentos E esses cereais E o senhor Mais uma vez Era com José Porque Ele falou Nossa Como um homem Simples Conseguiu interpretar Meu sonho E ainda me aconselhou De uma forma Tão Tão Coerente Exatamente De uma forma clara Que ele conseguiu entender Sim Então Faraó Levantou José Como governador Do Egito José Era o segundo Maior homem Do Egito Ele só estava Abaixo de Faraó Imagina né É Ele saiu de Sei lá De escravo De preso Para virar o segundo Maior homem do Egito Faraó lá em cima Ele aqui assim ó Pertinho dele Não tinha ninguém Que barrava ele Com o faró Durante sete anos Ele geria Muito bem Os recursos Os alimentos Coisa que ele aprendeu Na casa de Potifar Enquanto geria A casa de Potifar Depois Além de gerar Os sustentos Os alimentos Ele também gerava As pessoas que trabalhavam Isso ele aprendeu Na prisão Quando o carcereiro Confiou a ele Tomar conta dos presos Então ele já tinha experiência Para gerenciar E cuidar de recursos E de pessoas Então ele tinha experiência Para ser um bom governador Mas principalmente Deus estava Com José E ele passou Por muitas situações Né gente Ele foi odiado Pelos irmãos Foi vendido Como escravo Para os mercadores E depois Para Potifar Depois ele foi Para a cadeia Porque tramaram Contra ele Mas em todos Esses momentos Deus estava com ele E depois disso tudo Ele foi honrado Mas foi bom Você ter falado Dos irmãos Porque passaram Sete anos De fartura Mas então Chegaram em sete anos De fome E seca José passou Por muitas coisas Ele foi Ele foi Odiado pelos irmãos Foi vendido Como escravo Para Potifar Ele foi preso Porque tramaram Contra ele Mas o Senhor Sempre esteve com ele E tudo é uma questão De propósito Né Ele foi elevado Ao Ao segundo O segundo lugar Mais importante No Egito Para poder ajudar A família dele Porque todos Estavam passando Por fome Né E nesse momento A família dele Veio ao encontro dele E ele pôde Ajudar a família E isso Nos faz lembrar Do sonho Lá do começo Dos dois sonhos Que ele teve Exatamente O primeiro Onde ele sonhou Que os feixes Né O dele Estavam em pé E todos se prostravam Perante ele E o segundo Onde o Sol A Lua E onze estrelas Prostravam-se Diante dele E realmente isso aconteceu Porque ele estava No posto Né Ele virou O Vamos dizer assim O príncipe Do Egito Ele era governador É Ele chegou no cargo Mais alto Governador E realmente isso Aconteceu naquela época Das pessoas se prostarem Perante É porque Lembra que José Tinha 17 anos Se passaram muitos anos José já era um homem adulto Então teve esse reencontro Ele se encontrou Com os irmãos Teve um reencontro Com o Pai E assim Deus continua Abençoando a nossa vida Assim como José Que passou por muitas dificuldades Mas Ele passou por essas dificuldades Para cumprir o propósito De Deus na vida dele Assim é com a nossa vida Nós vamos passar por lutas De dificuldades Mas Assim como Deus Estava com José Deus está conosco Ele é o mesmo de ontem De hoje E vai continuar sendo Eternamente Amém E não deixe De ler A Bíblia Lá no capítulo Você pode continuar lendo No capítulo 41 Em diante Você vai saber um pouquinho mais Com Vamos dizer assim Um pouquinho mais de detalhes É Sobre a vida de José Sobre reencontro Com os seus irmãos Se houve perdão Se não houve perdão Houve perdão Vamos dizer Houve perdão sim Até porque Deus é um Deus de perdão E de amor Exatamente Então continue assistindo As nossas Nossas historinhas Aqui no canal Mas antes de nós terminarmos Nós vamos orar Vamos agradecer a Deus Por esse ensinamento Que tivemos hoje Por aprendermos mais de Deus E por vermos Deus Agir na nossa vida Assim como agir com as pessoas Na época Nas épocas mais antigas Que estão escritas na Bíblia Então quem estiver aí perto de você Você chama agora Então vamos orar juntos Agradecendo pela aula de hoje Sim Senhor Jesus Muito obrigado Senhor Por mais essa história Senhor Que nós possamos Senhor Sermos fortes Corajosos Senhor E que nós possamos ser obedientes Senhor Ao que o Senhor prometeu Para as nossas vidas Que o Senhor venha nos guardar Nos proteger Nos dar uma semana Em perfeita vitória Em nome de Jesus Amém Amém Não se esqueça de curtir Compartilhar Chamar todo mundo para ver Também assistir as aulas anteriores Porque nós estamos falando de José Mas já falamos sobre Abraão Já falamos sobre Isaac A criação do mundo Exatamente Vocês não podem deixar de assistir Sim Vejo vocês nas próximas aulas Tchau, tchau Ah, e não esqueça de curtir E compartilhar com seus amigos Te vemos lá Graça e paz E não esqueça de curtir Eh, e não esqueça de curtir